Vamos bater a meta de 70 mil likes nessa paródia! Inscreva-se no meu canal! Cada povo agora é eu, Oxi! Siga-me no Instagram! Hey! Hey! My Goze! Oi, bebê! Tu quer casar com o erro? Nunca na galáxia! Se tu não aceitar, eu espalho que tu é gay! Ai, mas eu sou mesmo! E a vida? Espalho que sua chibata! É bem miudinha! Gostoso! Não! Não quero casar contigo! Nem que fizesse... Magumba! Tá doido, menina? Eu não faço isso, não! Pense direito! Quem não ia querer uma gostosona dessa? Bicha, é o auge! Nenhum cão te quer! Última chance! Já disse que não! Então vai tomar o teu cão! Eu não acredito! O macho não me quis! Comigo não casou! Ele me rejeitou! Pintei com educação e ele não aceitou! Na verdade eu admito que eu ameacei! E espalhei que ele é gay! Por que os pais tão fugindo de mim? Gostosa pra caramba e eu sou assim! Então eu resolvi! Mandar todos se arrombar! Os pais que me rejeitam vão todos se lascar! Agora que eu sei! Eu não quero mais nenhum macho pra mim! Solteirona sim! Eu vou é preparar! A minha macumba! Antes eu sofria! E agora sofria! Agora os pais correm atrás de mim! Agora todos se curvam pra mim! Cheguei por mim! Vou todos se fuder! Olha só eu cagando e andando pra você! Agora que eu sei! Eu não quero mais nenhum macho pra mim! Solteirona! Eu sou sim! Solteirona sim! Macubassarava!